Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral. Eu sou Leandro Caffes e está no ar mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar. Nação de Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Happy Father's Day to the world's greatest father, Chris Brown. Happy Father's Day Chris you are such a wonderful father to all three thank you for allowing us to watch your beautiful kids grow up enjoy your Father's Day. Being a father made Chris Brown a better man, he said that in several interviews, Team Breezy is very happy to see this. So beautiful to see Chris Brown with his children, he is so affectionate and fun with his children. Do you like to see Chris Brown, Dad? Leave your answer in the comments below. CB Mania, bringing information, and the best content about Chris Brown 24 hours a day to Team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Faça a estreia do novo áudio do Crebral, o 11 em 11. Vamos Team Breezy? Vamos! Como é bom ser Team Breezy? Fã dessa lenda viva chamada Crebral. É incrível, hein? Faz outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva do Crebral. Os melhores conteúdos sobre o lenda viva do Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breezy! É a minha fé em Deus que me mantém de pé. E ela não deixará nada me abalar. E ela não deixará nada me abalar. E ela não deixará nada me abalar. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON